Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui pra mais uma dica de Excel e hoje eu vou falar de função. Você vai falar função? Um assunto muito específico, sim. Eu vou falar do uso da função aleatório entre, que é uma função que às vezes a gente utiliza. Eu utilizo bastante, gente, e eu vou explicar o porquê, já já o porquê que eu uso ela bastante. E talvez você vai gostar até de usar ela no teu dia a dia aí. Tudo bem? Ela tem diversas usabilidades práticas e funcionais que eu acho de grande valia pra gente aí trabalhar no nosso dia a dia com Excel. Então, você quer aprender um pouquinho dessa função? Acompanhe esse vídeo do início ao fim, que eu vou trazer diversas dicas. Agora, planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. Você tá falando planilha em branco, planilha em branco, isso mesmo, porque eu vou fazer do zero com você. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Eu venho ajudando milhares de pessoas a conhecer o Excel e também a aprender. Se você quer aprender Excel comigo, é bem simples. Aqui na descrição nós temos o link para o curso www.cursodeexcelonline.com Eu quero ajudar você a aprender Excel de verdade. É a primeira vez que você está no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se e clica no sininho pra ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Vamos lá? Olha só, o uso da função aleatório entre, pessoal, é essa daqui, ó. Igual ao aleatório entre, né, ó. O aleatório entre ele vai pedir um inferior e um superior. Então eu vou colocar aqui, ó, um e dez, tudo bem? O que ele vai fazer? Ele vai sortear um número, ó, do um ao dez. Eu vou clicar nessa série, vou clicar e arrastar pro lado. Olha só o que ele vai fazer, ó. Professor, ele está sorteando números. Isso mesmo. Quando você pensa em fazer um sorteio de números no Excel, essa é uma das formas. Olha lá, ó. Vamos imaginar que eu quero fazer o uso do aleatório entre. Vamos lá, ó. Igual, aleatório entre. Vou fazer do dez ao duzentos. Olha lá, ó. Vou dar um enter. Fez o uso. Essa função, detalhe que é muito importante, que você vai falar uma palavra que você vai falar, puxa, nunca ouvi falar isso, professor. Calma, eu vou falar essa palavra e você vai entender. E se você prestar atenção nessa palavra, deixa o comentário lá. O nome dessa palavra que eu vou falar. Volátil. Professor, o que é a palavra volátil? No Excel, uma função volátil, pessoal, é uma função que a cada atualização, ela automaticamente executa a sua operação. Como assim? Quando eu vim aqui, ó. Olha só. Aleatório entra, ó. Vim aqui, vou clicar pra baixo, ó. Clicar e arrastar. Não executou aqui, ó. O aleatório entra em todas as células. Isso é uma função volátil. É uma função que a cada atualização, ela vai sendo executada novamente. Isso tem um problema. Que problema? Se você trabalha com planilhas grandes, de uma infinidade de dados, toda hora ele vai estar fazendo o processo de recálculo dessas células. E fazendo esse recálculo, automaticamente consome processamento. Tudo bem? Então, o aleatório entra é uma função volátil. Prestou atenção? Deixa o comentário aqui, que depois eu vou te responder. Tá bom? Então, olha lá, ó. Tá aqui, ó. Vou clicar e arrastar. Você vai ver que ele faz esse sorteio. Então, você vai imaginar, poxa, professor, quais são as usabilidades? Aí vai da inteligência e da criatividade. Essa que é a verdade. Você pode utilizar aleatório entra, pessoal, em diversas situações. Eu vou dar um exemplo pra você aqui, ó. Às vezes, quando eu vou fazer uma tabela, montar uma tabela pra um exercício, para uma aula, eu faço isso aqui, ó. Tabela, vou colocar aqui, ó. Tabela de vendas. Tudo bem? Aí o professor tá com preguiça de escrever norte, sul, leste, oeste. São quatro regiões, não são? O que eu faço aqui, ó? Igual aleatório entre um ponto e vírgula quatro. Ok? Vou clicar aqui, ó. E vou arrastar até lá embaixo. Olha só. Olha o que acontece. Ele vai sortear esses números, não vai? Tá lá, ó. Deixa eu colocar aqui, dar um... Mover lá pra baixo. Pronto. Vou mover ela aqui, ó. Mais uma linha pra baixo. Só pra mim colocar, ó. O título dessa coluna. O título dessa coluna seria aqui, por exemplo, região. Tudo bem? Aí, por exemplo, eu quero colocar aqui, ó. Valor de vendas. Aí eu vou colocar, ó. Igual aleatório entre. Aí eu quero um valor, né, ó. Do cem... Do mil ao quatro mil. Tudo bem, ó. Olha só. Vou clicar e vou arrastar. Olha só. Ou clico duas vezes. Ele fez o preenchimento pra gente. Tudo bem até aqui? Aí o professor vai lá e coloca, né? Sinalzinho de moeda. Olha lá. Foram essas vendas ali. Beleza. Aí, você tá montando isso. Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, ó. Vamos lá. Você montou isso. Aí você fica pensando. Poxa, fica executando toda hora, professor. E aqui a região tá desse modo. Eu concordo com você que tá desse modo. Mas são quatro regiões, não são? Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou selecionar esses valores. Valores. Todos. Eu vou dar Ctrl C e vou vir aqui colar, ó. Eu vou colar como valores. Agora não muda, ó. Porque aqui, ó. Não é mais uma fórmula. Mas sim um valor que foi definido. Viu como eu montei uma tabelinha ali, ó. Populei os dados de modo bem simples, cruz da função do aleatório. Aí, olha só que interessante. Aqui, ó. Selecionei os dados. Vou dar um Ctrl L e vou em substituir. Aí, vou colocar um, ó. Vou lá, ó. Norte. Substituir tudo. Vamos lá. Dois. Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar, ó. Sul. Opa, sul. Substituir tudo. Vamos lá. Três. Vou colocar oeste. Substituir tudo. E quatro. Eu vou colocar leste. Beleza? Substituir tudo. Fiz isso. Olha o que aconteceu. Acabei de mudar a tabela. Agora eu tenho uma tabela para eu trabalhar, fazer um exercício, criar um exercício para os meus alunos. Enfim. Olha uma usabilidade que o professor faz no dia a dia dele com o uso do aleatório. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas Michel, eu quero colocar uma data. Dá para fazer aleatório entre data? Dá. O que é importante de você entender do aleatório entre data é o seguinte, ok? Eu teria que ter uma data inferior. Então, vou colocar aqui, ó. 1 do 1 de 2020. Tudo bem? Vamos aumentar aqui, ó. E uma data superior, ó. 1 do 1 de 2021. Tudo bem? Isso, pessoal, são valores. Vou colocar igual aqui, ó. Clicar nessa célula. Vou aumentar aqui, ó. Eu vou arrastar ela aqui para você entender, ó. Isso daqui, quando a gente vê o formato de data, isso é um número, né, ó. Vamos tirar aqui, ó. Deixa eu vir aqui também. Opa, deixa eu vir aqui na caixinha. Olha lá, ó. Ignorar erro. E aqui também, ignorar erro. Então, quando eu estou digitando a data, a data, na verdade, é um número. Tudo bem? Então, quando eu faço igual aleatório entre essa data que é a data inferior, a menor data, com a data superior, tudo bem? Olha o que ele faz. Ele sorteou um número. Eu vou vir aqui, vou mudar para o formato de data para você ver, ó. Data. Olha só, ele sorteou uma data que seria ali, ó. 5 do 9, ó. Cada atualização que eu faço, automaticamente ele sorteia uma data dentro desse período. Viu como a gente faz? Na verdade, ele está fazendo isso daqui, ó. Uma data daqui até ali. Tudo bem? Aí você pensa, poxa, então eu vou travar agora aqui. Isso, trava ela aqui, ó. Vou dar um F4. Vou dar aqui um F4, ó. Enter. Temos uma data. Olha só. E aí depois você pode dar Ctrl C, vai no colar e cola como valor. Tudo bem? Aí logo depois você pode colocar, eu quero saber o mês e o dia da semana. Aí você vai fazer o uso das funções, né, ó. Igual texto. Vem aqui bonitinho, ponto e vírgula, né, ó. M, M, M. Ok, ó. Vou fechar. Pô, já estou com um mês agora. Já está com um mês e está certinho, ó. Se você quiser o dia da semana, igual texto, vem aqui na data, ponto e vírgula, correto? E aí você coloca agora aqui o formato que seria, né, ó. Colocar quatro desses, tá bom? Olha lá. Prontinho. Então, 29 do 8 caiu num sábado. Ó a nossa tabela sendo populada, né, e tudo através do aleatório entre. Então, às vezes você quer montar uma base de dados pra treinar. Olha só aqui, ó, que eu estou mostrando pra você. Mas para por aí? Não. Isso aqui são exemplos que eu estou mostrando de como que você pode fazer esse sorteio, né, e alguma usabilidade prática que eu faço no meu dia a dia. Que às vezes eu vou criar uma base de dados pra um exercício de dashboard, de painel. Aqui, né, ó. Tá aqui um exemplo bem interessante que você pode fazer. Aí, olha só, você vai pensar, mas professor, eu quero colocar aleatório entre hora. O senhor mostrou aleatório entre datas e hora. Vamos lá. O que que acontece na hora? Opa, deixa eu dar um ESC aqui, ó. A hora acontece isso daqui, ó. Vou colocar oito horas até as vinte e três horas, tudo bem? Essas informações, vou dar igual, vou clicar aqui, ó. Colocar igual, clica aqui também. Vamos selecionar e vamos exibir isso pra você ver agora aqui, ó. Vou colocar ela no... Cadê, ó? Número. Tudo bem? Trinta e três e noventa e seis, correto? Só que o aleatório, ele não trabalha com esse tipo de formato. Que formato? Formato decimal. Ele só lida com números inteiros. O que que são os números inteiros? Um, dois, três, quatro, cinco. Zero vírgula quarenta e cinco. Não é inteiro, é decimal. Então, todo número que tem em casa decimal, ele não vai lidar. E aí, você fica pensando, puxa vida, como que a gente pode fazer esse aleatório? Agora, você entende que, se eu colocar igual, clicar nesse valor, multiplicar aqui por cem, eu vou ter que número, ó? Trinta e três vírgula trinta e três. Beleza, é uma dízima, tá? Mas se você vir aqui e colocar um int na frente, ele não vai trazer a parte inteira do número? Trinta e três. Então, quer dizer, se eu fizer um sorteio do trinta e três até o noventa e cinco, não poderia resolver o problema? Poderia. Então, aqui, ó, se eu colocar igual, aleatório entre, tudo bem? Pegar esse número, ponto e vírgula esse. Ele não vai fazer o sorteio? Vai. Mas se você vir aqui e mudar ele pro formato de hora, vai dar um número estratosférico. E não é isso que você quer. O que que você faltou fazer aqui? Você vem aqui e divide por cem. Ao dividir por cem, você tem um número decimal. Se eu passar ele para a hora, vamos lá, ó, vou colocar aqui, ó, hora. Repare que eu tenho agora uma hora aqui aplicada. Vou clicar, ó, bonitinho. Opa, faltou travar, né, professor? Vamos lá. Vamos travar aqui, ó. F4 e F4. Você vai ver que agora eu fiz um sorteio, né, ó, de horas. Então, ele jogou as horas para a nossa aqui, dentro daquele intervalo de números internos. Do 33 até o 95. Você imaginava que dava para fazer isso? Comenta aqui embaixo. Lembra lá do nome que eu falei? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Pessoal, isso que eu estou mostrando é para você ver as possibilidades que a gente tem no uso do Excel. Porque, às vezes, a gente tem uma função ali e a gente nem imagina para que ela serve. Eu estou dando uma usabilidade prática que você pode fazer. Por exemplo, criar bases de dados, tabelas de dados, para você treinar exercícios práticos aí, para você mexer com um pouquinho mais a fundo no uso do Excel. Gostou dessa dica? Comenta aqui embaixo. Você já usou o aleatório entre para isso? Vem aí. Conheci o aleatório entre horas? Como que você pode fazer? Comenta aí que eu vou adorar saber as usabilidades que você já fez no uso do aleatório. Ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui? Não. Eu tenho um recado antes muito importante para dar a você. Na próxima semana, a gente vai ter uma semana de vídeos do canal, que é a semana de gráficos. Eu vou trazer diversas dicas sobre a criação de gráficos no Excel, ajudando você a criar aí seus gráficos e melhorá-los para os seus relatórios e painéis. Então, se você quer acompanhar, fique ligado na próxima semana, aqui no canal, que a gente vai trazer todas essas dicas. Agora, quer aprender Excel? É bem simples. Vem aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.